Boa noite, pessoal! Olha essa menina de roupa linda! Quem que tá indo viajar de avião pela primeira vez já tá de aerolook? Olha que coisa mais linda do tênis dela, da roupinha dela. Ela só não tá muito feliz, gente, porque ela tomou vacina hoje. Aí ela tá triste, tá com sono, mamãe já deu remédio pra ela de tutti-frutti pra ela não sentir dorzinha. Olha isso, que coisa mais fofa! Olha que princesinha, gente! Eu queria um look cor-de-rosa desse. Eu queria um look rosa desse, só que ela não tá com graça. Não tá querendo conversar. Oi! Fala oi! Vamos viajar! Vamos viajar! Primeira vez viajando com uma bebê e parece que a gente vai carregar a casa inteira, não é? Não tá parecendo que a gente vai carregar a casa inteira? Hein? Olha que tanto de coisa, meu Deus! O que você acha disso? Hein, Pituca? Conta pra mamãe! Boa noite, pessoal! Iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Falei que ia filmar pra vocês a primeira viagem da Pituquinha de avião. E eu comecei agora. Agora já estão quase uma da manhã. Nosso voo é às duas horas da manhã. E a gente só chega em BH oito e meia, mais ou menos. Então eu vou filmar tudo pra vocês, como que vai ser, se ela vai ficar quietinha durante o voo. Ela tá uma gracinha, agora ela tá dormindo. Agora a Nangel tá um pouco uricidinha, que ela tomou duas vacinas hoje. E chorou muito. Acho que foi a primeira vez que ela chorou tanto, 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 tanto. Inclusive eu quase chorei junto. Mas eu já dei umas gostinhas de paracetamol, né? Pra ajudar a aliviar a dor, na verdade. E é isso, mostrando pra vocês. Não reparem essa cara de acabada, que eu tô muito cansada. Gente do céu! Tô todo bagaço. Bem cansada esses dias, não passei bem. Acho que eu tô bem esgotada, assim, sabe? Muito cansada de novo, não passei bem. Fiquei quatro dias com muita enxaqueca, muito cansaço. Mas é bom que agora a gente tá indo, a gente vai descansar. Olhem quem acabou de acordar, gente! Tá observando tudo no aeroporto. Olha aqui, filha! Alice! Ei! Oi! Tudo bem? Acabamos de entrar no avião. Pituca segue tranquila, né, filha? Segue tranquilinha. Já perdeu o sapato, já colocou o sapato. E assim, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui em São Paulo. Pituquinha deu um trabalho no início. Quando o avião estava parado. Mas depois que ele decolou. Ela ficou super bem. Dormiu. Pegou meu peito. Mamou. E depois ficou super tranquilo. Mas antes do avião subir. Meu Deus. Ela plantou uma gritaria dentro do avião. Agora ela dormiu lá dentro. E continua dormindo agora. Sonhando com um sem vacina. Que ela tomou vacina ontem. Chorou horrores. Primeira vez que ela chora tanto. Mas graças a Deus não deu febre. Não deu nada. Tranquilinha. Olha quem acordou. Eu estou muito feliz. Eu vou ter que rir. Que vai pegar outro avião e não vai chorar. Né? Não é sorrido. E aí? Tá bom. Chegou. é só caminhar oi 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 olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá na hora e aí eu eu Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out in love and don't be a stranger. Don't be a stranger. Turn up the stereo, the sound is taking hold. Dance like no one sees, a private galaxy, the music of your soul, a symphony composed, your words are wasted on me. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your heart? There's a million different songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out in love and don't be a stranger. Can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon?